A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu ordens judiciais nesta quarta-feira, dia 20 de março, contra uma suspeita, uma idosa de 58 anos, acusada de estar envolvida em um crime que enganou mais de 60 famílias em um projeto habitacional denominado Programa Independente. Iniciado em 2021, o esquema investigado envolve a oferta de financiamento próprio de imóveis residenciais para famílias carentes, sem a necessidade de comprovação de renda. A investigada, uma mulher de 58 anos, é acusada de montar o esquema que prometia a aquisição de terrenos e construção de casas por valores parcelados em até 360 meses, sem juros ou correção monetária. Contudo, as vítimas nunca receberam as propriedades prometidas. Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de bens e suspensão de atividade econômica da empresa. O delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor alertou que, se condenada, a suspeita pode enfrentar até 15 anos de prisão e multa. As vítimas são encorajadas a se manifestarem e informações adicionais podem ser fornecidas através dos contatos da DECOM. A operação recebeu o nome de AproveCard, em referência à empresa responsável pelo projeto fraudulento. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, a Operação AproveCard. A operação visou cumprir um mandado de busca e apreensão e ordens judiciais de suspensão de atividade econômica de uma empresa e de bloqueio de bens e valores de um valor total de até 156 mil. A operação desta manhã é fundada em um inquérito que foi instaurado no ano de 2021 e que investiga um projeto social montado por uma senhora de 58 anos de idade e que oferecia financiamento próprio de terrenos e de construção de imóveis para moradia para pessoas de baixa renda, com score baixo ou mesmo negativados. As facilidades atraíram aproximadamente 60 pessoas, porém nenhum imóvel foi entregue até o presente momento. As investigações continuam e eventuais vítimas que ainda não procuraram a Delegacia podem estar comparecendo na DECOM.